Vú! 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 Ê, ê! Cê vai matar ou vai morrer!? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer!? Eu quero ver, eu quero ver Sããããããããee! Chukit vai escorrer Sãããããã... Vú! Vúú! 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 implementou o Paulo o programa W, E, M, e Queva, o porcéão Sinceramente eles já são preguês Na verdade o FK não me quer o Smith Seus perdeu então era uma vez E vocês não vão pegar na batalha Sinceramente agora se encerra Enquanto vocês eram uma vez Sou o terror da nova era Pra mim você é um terror pro rap Tá ligado, esse argumento não é ótimo Você é o K-Rock e eu sou o Smith Dou o tapa na sua cara e o otário é o próximo E é desse jeitão, sem maldade Hoje você treme na fase Porque pra mim você é um reto de fese Que não treme pra patas de fase Eu me sigo para a pata de fase Mas eu sigo para ser prático Ele é o terror do rap Você é o tumor, só que o black é cirurgião plático Então o mano pode vir pra cima Não rima na disciplina Mas tem um MCC ao segundo Depois dessa pode chamar chacina Ok, meu parceiro, você vem nesse beat Já mato você, você causa atrito É o cirurgião plástico, eu sou mais prático Nem com cirurgia, você fica bonito Então a vida, trago meu freestyle Que eu sou radiante Eu e o K-1 gostam dando dessa bolinha Que nem o K-1 gosta de refrigerante Mas agora eu vou fazer o free Sinceramente, meu mano Sua rima não é boa de se ouvir Você quer falar essa batalha, mano Você sabe que agora esse é o proceder Na refrigerante de laranja Laranja mecânica Abre o teu olho que tu vai ver o que tu não quer ver Eu vejo que você é um cocô Um desinfestante Realmente você é um laranja Mas parece que seu K-1 é irritante Vai matar eu e o WM? Sem maldade, pra mim Você não é teu louco Os dentes é separado Igualzinho sua cabeça Do seu corpo Na sua boca, mano Você tá ligado que eu já me habilito Olha pra lata do seu parceiro Você quer falar que sou eu Que não sou bonito Olha essa lata Mó ladrão de radão de pique Na próxima vez eu venho no clipe Isso aqui é Itaqueros do Nalex Fashion Week O meu parceiro é feio Sou feio também Esse que é o argumento Porque a gente é do hip hop Feio por fora Lindo por dentro Que barulho do coração Exatamente Barulho pra bateria, hein, caralho Barulho pra botar sol Só a dupla sol Que barulho com vontade, hein, mano Atenção, atenção Atenção, caralho Barulho pra quem gostou das imãs de Black, Jay e Igor Barulho Diferentemente, barulho pra quem gostou das imãs de Que eu e WM Buuu Que eu e WM 1 a 0 Mas se catafelou que tudo que vai Volta 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 a nossa feira E ela não pode com a cansa E eu não quero seguir Atenção E eu não quero seguir Vê levanta a mão aí, família Basta o cabo único Quem faz o barulho acontecer é você Tenta que atende Vou, 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 vou Atenção as opções, ou você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Se tem ordem pra falar, vai sair e vai pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou, 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 vou Tá lindo, família Aê, aê, puxamos o ditado No fundo da memória, esse ditado eu já ouvi Que antigamente eu era feio Hoje em dia eu sou MC O Paulista tá de volta SP E tem chegado do Rio, você fala que eu sou feio Encontrei o Samuel Jackson com o de Chernobyl Ô Gabriel, você fala, sinceramente agora você é tolo Passa o cara mais feio do mundo, tua cara é um consolo E você não entende o que eu faço, meu mano Você é um cabeça de bagre Você virou MC, mas com a tua cara o hip hop não faz milagre Ok, tá ligado, eu tô bago esse beat Por isso que agora você para da Zoom Olha, amigo, que eu tô com a 38 e aqui é 30 contra 1 Pum, puxamos o dia, sigo mandando Você tá ligado, a casa dele hoje cai Ele falou que a gente é feio Acho que encontrei o tuê do Paraguai Ô Você tá ligado que aqui eu vou além Sou Samuel Jackson Me comparar com o preto sucedido Não é ataque pra ninguém Ei Você tá ligado que o pé que negora Você é feio por fora e bonito por dentro Te vira contra o e pra ver se melhora Ô Já esse cara é o contrário do que ele falou Você veio por fora, veio por dentro Você veio por todo O geral reparou Sem maldade Esse cara não vale nem o meu Shazer Filt Você conseguiu reconhecer Olha o Shazer Bob de Big Filt Mas agora eu fiz minha parte Sinceramente, eu sou o Shazer Bob Mas o Ivo que te parte Pode me invadir Pode descarregar o pente Se eu morrer, eu sou too back E se ficar vivo, eu fico que te sente Se ficar vivo, eu fico que te sente Por isso mesmo que aqui é muita treta Chupa os gringos que eu sou brasileiro Se eu ficar vivo, eu sou neguinho do cacheta O meu cristalinoz nunca ramela Vira da vez que eu viro o girai E nesse jogo vou virar a tabela Você pode sobreviver ao tiro igual neguinho Do cacheta é só com chuto A diferença, parceira, é que você tá na leste É banca de vagabundo E tu que tá ligado, eu não me humilho Nunca cometo vacilo Cabada peste no pique da letra Se eu morrer no palco, eu nem sinto a cor do tiro Agora sim Vencerou 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 Direito MC Aê Para o que gostou da cima da dupla de WM Para o que gostou da cima da dupla de Black EJ É isso mesmo É um só Vai Quem quer em paz? Você não quer? Quem começa aí nessa ideia? Então Aê O que é a pessoa vai soltar o vídeo quando todas as mãos tiver pra cima? Então levanta a mão, quem não levanta a mão não vai ter batalha Fala pra ele Manda aqui Vem girar o porra O que é isso? 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 O que é isso?